A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 14, a Operação Spotted para combater os crimes de associação criminosa e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil pela internet. A investigação, que foi conduzida pelos policiais federais do Núcleo Regional de Repressão aos Crimes Cibernéticos. As investigações tiveram início após a deflagração de várias operações. A Polícia Federal informou que em vários estados brasileiros foram identificadas pessoas que reproduziam imagens, vídeos de crianças e adolescentes sendo violentadas. Uma dessas pessoas foi localizada e identificada no município de Jiparaná, em Rondônia. Depois de um mandado de busca e apreensão em sua casa, no seu celular foi encontrado imagens de pornografia infantil. Diante desses fatos, ele foi preso exatamente por conter em seu celular imagens de pornografia infantil. O suspeito será indiciado por armazenamento de conteúdo relacionado à pornografia infantil-juvenil e associação criminosa, com penas que somadas podem chegar a sete anos de reclusão. Spotted, nome dado à operação, é a palavra da língua inglesa que significa identificado, avistado, manchado, maculado, em referência à forma que o investigado foi descoberto em um grupo destinado a apreciadores de pornografia infantil-juvenil.